Jamais utilize o gengibre se sofrer um destes males. De fato, o gengibre é um alimento muito vantajoso e útil para combater diversas doenças. Ele conta com propriedades curativas poderosas e uma utilização milenar na medicina. Mas não use gengibre se tiver um destes problemas de saúde. Como não usar o gengibre? Afinal, os benefícios são diversos. 1. Melhorar a digestão. 2. Tratar de doenças respiratórias. 3. Combater inflamações. 4. Analgésico natural. 5. Fortalecer o sistema imunológico. 6. Prevenir câncer. No entanto, é necessário se atentar para quem deve passar longe da raiz, uma vez que ela pode agravar algumas condições delicadas de saúde. Ficou em dúvida? Então descubra se você pode ou não usar o gengibre diariamente. Não use o gengibre se tiver um destes problemas de saúde. 1. Pessoas que têm problemas de coagulação no sangue. O gengibre deixa o fluxo de sangue bem mais fácil, o que é um problema para as pessoas que sofrem com distúrbios hemorrágicos. Sendo assim, a ingestão da raiz tende a comprometer a condição do indivíduo que toma estes componentes químicos, uma vez que o gengibre influencia no impacto da medicação. 2. Diabéticos. Isso acontece porque ele auxilia a diminuir a taxa de açúcar no sangue e quando se toma medicação para balancear o açúcar no sangue, o gengibre pode provocar hipoglicemia. Então, se você é diabético e ingere remédios para manter a enfermidade sob controle, é necessário buscar um médico antes de colocar o gengibre na sua dieta. 3. Pessoas hipertensas. A medicação para a hipertensão e o gengibre não devem se misturar, já que o ritmo cardíaco pode reduzir. Desta maneira, se você toma medicação, Norvazki, Cardizem ou qualquer outro do gênero, passe longe da raiz de gengibre. Outro problema é que o gengibre pode aumentar a pressão. 4. Pessoas com cálculos biliares. O gengibre eleva a produção de bilis, o que demanda muito mais esforço para a vesícula biliar. Sendo assim, o cálculo biliar é transferido para os condutores que encaminham a bilis, provocando muitas dores na pessoa. Caso isto aconteça, um procedimento cirúrgico de emergência pode ser a única forma de resolver o problema. Então, se já há esta contradição para quem tem pedras na vesícula, é melhor evitar mesmo o gengibre. A dica para que você não use gengibre se tiver um destes problemas de saúde foi interessante? Então aproveite para espalhar esse conteúdo nas suas redes sociais. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!